O que é pessoal? Primeira vez que estou a pegar no carro Vamos ver o que é que é a laixa Hoje vou deste lado Então se tem junto com o downpipe pessoal Um A3, 1.9, 105cv É puta Vamos ganhar ao foda-se Olha lá que eu deste lado só um pouco de poder aí mesmo Então para cima puxa já a vontade É puta foda Mas é caralho Filho da puta Bom 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 Não se tem junto pessoal Calma lá também Se não se tem junto Dezessete, vinte e vinte e mil e vinte Não tem quinhentos cavalos Mas Eu já usei Terzinho que comentar a merda Comentarem Ei o caralho Ondanada Foda-se Gostava de perceber que a velocidade é que as mossas bicicletas dão Adorado É Se eu fico par Eu pego uma vez com os comentários Eu digo É caralho Deixa ver que carro é que gaste tem Um 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 Chazinha de cornos Que é para a dor de cornos É bom Categoria Deixem-me trabalhar em paz É que eu estou a trabalhar Vocês só saberem andar nas putas As teclas e o caralho É uma casa árdua Valeu a pena? Valeu Agora é para cá a fronteira Vá pessoal já sabem Há meus papo amores